Beats Meu coração também magoado Fato jogado, isso nem vale nada Sou revoltado com tudo que vivo Hoje o que importa é minha caminhada Meu coração também magoado Fato jogado, isso nem vale nada Sou revoltado com tudo que vivo Hoje o que importa é minha caminhada Já estou alguns meses com meu coração quebrado Não sei o que é amor e nem sei o que é ser amado Mano, passei tanto tempo com essa tal de solidão Baby, nunca imaginei que cê só tinha ingratidão Ela bebendo meu rock, essa lua Sessão de track dentro do estu Me dá um abraço e sente meu cheiro Já percebeu que era só de um antigo Ela se foi e deixa saudade Você não é mais a minha metade Chorei tanto compondo essa letra Que até agora os meus olhos ardem Passe um tempo esperando alguém Quem diria que você chegaria Hoje em dia eu fico pensando Se tivesse você, como é que seria? Planos e metas que nós planejamos Essa distância que nos atrapalha É mesmo você É tão magnífico Que até eu se ampo você eu nadava Andando na Benz Pensando em você Como é que aqueles olhos Conseguiu me convencer? Hoje em dia eu ando só Mano, até mudei meu jeito Se alguém falar de amor Sinto ânsia e tenho medo Coração tá meio inchado Por mágoas e maus tratos Não confio em ninguém Só no oitão que do meu lado Eu sempre andei sozinho Sem amigos do meu lado Melhor andar sozinho Do que mal acompanhado Meu coração também magoado Fato jogado Isso nem vale nada Sou revoltado com tudo que vivo Hoje o que importa é minha caminhada Meu coração também magoado Fato jogado Isso nem vale nada Sou revoltado com tudo que vivo Hoje o que importa é minha caminhada Passando em você E aí